Você que fica economizando o seu capítulo, sair do seu note. Eu estou exatamente na minha situação. Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Obrigado pela presença aí de vocês essa hora da matina. Aqui em Taipava está com fogo danado aqui, está com a nebulina brava. Então, hoje está bem friozinho aqui na terra aqui. Vamos seguir com o nosso bate-papo aqui da... da Locacá, né? Eu estava pensando antes de começar aqui, né? A última vez que eu mexi na planilha, obviamente, foi com vocês, né? Espera aí que eu fiquei distraído aqui com o Rubens nessa posição, rapaz. O bicho é bonito, hein, cara? Pelo amor de senhor. O cabra é bonito, mas vamos em frente. Fiquei desconcertado. Fiquei desconcertado aqui, ó. Mas aí voltando a vaca fria, né? Aí me veio a seguinte imagem na cabeça, né? De um quadro. E ele está ali, né? A gente bota ele no cavalete e a gente, semanalmente, a gente vai lá e... e dá uma pincelada nele, dá uma avançada no quadro. E é exatamente isso. A gente está fazendo um trabalho aqui coletivo. Não é minha planilha, né? É nossa planilha. A gente está construindo junto esse modelo, né? E está sendo um exercício muito bacana, né? A gente gastou uma energia violenta no começo ali para poder chegar até o Ebitzer, né? Fizemos uma caminhada aí, travessia do deserto pesada. Mas chegamos lá e vocês vão ver que da agora para o final é muito rápido, né? Porque a grande dificuldade do valuation é você montar adequadamente as suas premissas, né? Então, depois é um processual muito grande, né? Vocês vão verificar agora. A gente já projetou até... A gente está no fluxo de ativos, né? Daqui para frente, como eu falei, um processual muito grande vai ser bem rápido, tá? Então, a gente vai ter oportunidade agora de fechar esse ciclo faixa azul, né? E vamos partir para o ciclo faixa roxa. Ô, Wando, não me perdoa, cara. Eu não sou lá o melhor fisionomista do mundo, não, mas eu não lembro do irmão aqui com a gente, não. Primeira vez na casa? É, primeira vez na casa. Aí, pô, bem-vindo. Irmão, tu é de que cidade, cara? Eu sou do Rio. Aí, bacana. Chegou a gente como? Então, eu já estava acompanhando vocês pelo LinkedIn. E eu sou amigo do Lauria, né? E aí, ele... É, e nós trabalhamos juntos há um tempo. E aí, Wando, entra no grupo, você vai gostar muito. Eu falei, não, vou entrar, vou entrar. Wando é aquele cara que você olha na cara dele, você já acha gente boa, você se sente amigo de infância do Wando. Não é não, Leandro? O cara já está amigo de infância. Deu três risadas. Aí, tu já está ligando para saber como é que está a madrinha dele, se está tudo bem. Bacana, bacana. Wando, a gente já está no meio do caminho aqui, né, cara? O problema é a... O problema é a pesquisa desses caras, né? Como é que é? É, por quê? Mas ninguém é perfeito, rapaz. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas tudo bem. Wando, por isso que eu digo, cara, esse aqui é o ciclo faixa azul, tá? Se puder dar uma olhada no ciclo faixa branca lá. A gente analisou a Kramer, se não me engano, né? Próximo ciclo, ciclo faixa roxa. A gente vai olhar a Hering, né? Está tudo lá mais chegadinho. Qualquer dúvida, a gente tem uma célula só de evaluation lá no Telegram. Qualquer dúvida, joga lá, que a gente vai te ajudar da melhor maneira possível. Mais alguém novo na casa? Perfeito. Mais alguém novo na casa? Pronto. Todo mundo de casa. Eu, Marina Sodré. Marina Sodré. Você é de onde, querida? Qual que está? Brasília, DF. Boa, madame. Muito bom. Bem-vinda à casa, viu? Então, tudo que eu falei para o plano serve para a senhora. Vê lá no Faixa Branca, Faixa Azul. Se você tiver de dúvida, fala com a gente. Está bem? Beleza? Você chegou a gente através do quê, Marina? Entrar em contato conosco, sou de uma liga da universidade. Você é da Liga de Mercado Financeiro, né? Bacana, bacana. Boa, boa. Muito bom. Vamos lá, então, gente. Então, sempre lembrando onde é que nós estamos aqui, só recordar em que parte da floresta nós estamos, né? Eu tenho sempre esse cuidado de a gente se localizar, porque é muito comum você, a gente, no afã de seguir com o trabalho, com a planilha, a gente acaba deixando para trás fatos importantes, né? Que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, aproveitando que temos aí os dois irmãos novos aí, Vando e a dona Marina. Vou dar uma passada aqui rápido no que a gente já fez até agora. Depois a gente segue para a planilha. Pode ser assim? Vamos lá, então. Deixa eu dividir a tela com vocês. Então, muito bom, muito bom. Todo mundo vendo a apresentação? Beleza, então. Então, vamos lá aqui, cara. Primeiro ponto que eu queria debater com vocês aqui, mas mais para recordar para a Vanda e Rosa aqui, né, cara? Evaluation, tem que sempre tomar cuidado, Vanda e Marina, que é... Tem que ver onde é que você está inserido, tá? A valuation sem estratégia é só uma brincadeira de Excel, tá? Cuidado também com o teu valuation. O valuation é uma visão para o futuro, né? Eu gosto muito do exemplo da máquina de datilografar, né? Você não que é menino novo, Ando, mas eu tive a aula de datilografia, né? Te quebrei o galho, Ivanão. Te quebrei o galho. Eu tive a aula de datilografia. E houve um momento que as máquinas de datilografar, elas eram elétricas, né? E quando você errava, ela pagava ali com o liquid paper, já tinha o liquid paper na máquina, era uma coisa fantástica. Mas isso tudo não adiantou, porque a partir do momento que você chegou, você recebeu o computador, né? Então, a questão de você ver a estratégia, o novo entrante, qual é a barreira de entrada para você estar em um determinado mercado, isso é extremamente importante, né? Não adianta você ter um belíssimo negócio que não tem nenhuma barreira de entrada, que qualquer um pode entrar e replicar o teu negócio, né? Então, assim, é um ponto a chamar a atenção, né? Aquele famoso SWOT, né? Forças, eu não vou te perturbar com isso daí. Esse slide é maravilhoso, tá? Eu tenho várias técnicas de valor mesmo, várias técnicas. A técnica mãe é o que a gente está trabalhando aqui, que é o chamado fluxo de caixa descontado. Como é que é isso? A gente projeta o fluxo daqui para frente, tá certo? Gostou de regenerar a mãozinha, ó? Daqui para o futuro, né? Projetado o fluxo de caixa para o futuro, você traz a valor presente com uma taxa de desconto adequada. Essa é a técnica mãe. Mas tem muitas outras aí, como eu estou mostrando aqui para vocês, uma técnica baseada nos ativos, uma técnica baseada na valoração por múltiplos, né? Os ativos contingentes, que são as opções reais, né? E, finalmente, o fluxo de caixa descontado, que é o que a gente está tratando aqui no Momino. Tá legal? É a técnica mãe, de novo, fluxo de caixa descontado. A técnica 02 aqui é de múltiplos, né? E fica tranquilo. Quem conhece duas dessas técnicas já conhece, já está como 60% do mercado. Então, é que é negócio, né? Mais vale você saber utilizar muito bem uma ferramenta do que saber mal várias ferramentas. Tá certo? Gosto muito desse slide. O fluxo de caixa gerado pela empresa e algumas destinações. Pagar o principal sócio, que é o governo. O governo não pode ver você com dinheirinho na conta, que ele vai lá te dar uma mordida. Então, na empresa, ele te morde imposto sobre vendas, ele te morde nos impostos embutidos no teu custo, né? Ele te morde no imposto de renda, tá? Pagou o sócio de governo, você tem que pagar o BAM, que geralmente é quem é teu sócio capitalista, que te prestou uma grana, e o sócio, que ele é o empreendedor. O que sobrou dessa grana fica na empresa, no caixa. Tá certo? Mas tem essa relação que eu gosto muito, que é o fluxo de caixa dos ativos, né? Então, subtrair do fluxo de caixa do acionista e do credor é a tal da geração de caixa da empresa, tá bom? Esse slide aqui eu repito a exaustão, que é o seguinte, cara. Pra eu chegar no valor do acionista, né? Que é o valor que eu preciso comprar. Suponho que você tem uma empresa de sucesso, Wando. Só que ela precisou pegar a dívida pra poder começar, né? Se eu for comprar a sua empresa, eu não vou comprar o valor da empresa, eu vou comprar o valor da sua participação na empresa. E como é que eu calculo o valor da sua participação na empresa? Eu calculo o valor da empresa e abato o valor da dívida que você tem. Do exemplo da minha casa aqui, a minha casa é financiada pelo Itaú, né? A casa é do Itaú, eu cuido pra ele. Se alguém vier comprar a minha casa, supostamente, 100 unidades monetárias, e tá financiada 75 unidades monetárias com o Itaú, ninguém vai me dar 100, vai me dar 25, e vai assumir a dívida, e é isso que acontece. Tá legal? Debatemos aqui que pra projeção do fluxo de caixa da empresa é difícil a beça. Vamos lembrar aqui que não vai muito longe, né? Você quando projeta o fluxo pra frente, você tá pensando em inflação, você tá pensando em dólar, você tá pensando em um monte de coisa, né? Então, é um exercício de futurologia grande, tem coisas que estão no seu controle, coisas que não estão, são as variáveis endógenas e as variáveis exógenas, né? Você tenta projetar as endógenas, vai errar, e você tenta antever as exógenas, você vai errar. Então, a única certeza da vida é que você vai errar, mas é aquele negócio, é a melhor informação que você tem no momento, né? Você vai em frente projetando, né? Para você fazer um valuation, tem que projetar o DRE, demonstrativo de resultados, né? Já deixo aqui um jabá pra aula do Rubem, né? Todo sábado, oito da manhã, ele tá falando sobre contabilidade, ele vai passar em cada uma dessas linhas. Essa que é a grande jogada. Para calcular o valor da empresa, eu projeto o fluxo de caixa dos ativos, né? E trago o valor presente pelo WCC, que é o Custo Médio Poderado de Capital, né? Como é que eu calculo o fluxo de caixa dos ativos? Tá aqui esse gráficozinho, projeto EBITDA, subtraio o imposto de renda desalavancado, cheguei no fluxo de caixa operacional, subtraio o CAPEX, subtraio a necessidade de capital de juízo, tô lá com o fluxo de caixa dos ativos. Beleza? Muito bom. A questão da dívida, vai do que a sua empresa consegue suportar de dívida, né? Tem empresa que não tem projeto, tem empresa que não aguenta pagar o serviço da dívida, que nada mais é do que a amortização de juros, né? Então, você tem que pegar menos dinheiro, ou seja, significa que o sócio tem que chegar mais com o dinheiro, né? Com isso, na tela, você consegue calcular o WCC, que é o Custo Médio Poderado de Capital, Weighted Average Capital Cost, Custo Médio Poderado de Capital, que é a ponderação do custo de capital dos sócios, né? Você é sócio, investidor, empreendedor, você tem um custo de capital que é o seu e você tem um custo de capital do banco, tá? Te incentivo muito, Wanda, e a nossa amiga lá de Brasília, acho que Marina, perdi o nome da minha amiga lá, ela a entrar no grupo do Telegram do Valuation, né? Ontem, acho que domingo, foi domingo, uma mina chamada Aime colocou uma dúvida, como é que se calcula o custo de capital de terceiros. Tivemos um debate bacana, domingo à noite, coisa e tal, então vale a pena, a gente tem muita troca lá, né? Então, o que você vê é o seguinte, você tem a estrutura de capital, que é o ponto que você, o capital próprio, bota de grana, o capital terceiro, bota de grana, o custo de capital do acionista, né? Ele, a cada real que você pega de dívida, ele fica mais arriscado, porque se a empresa quebra, é ele que vai ter que arcar com isso, tá? Já o custo de capital de terceiros, ele depende do nível de alavancagem da empresa, né? Ninguém, o banco, ele te cobra barato, né? Em relação ao acionista, porque ele tem as garantias dele, mas a partir do momento que você fica muito alavancado, ele também começa a desconfiar de você, começa a cobrar mais caro, tá legal? Lembrando sempre que uma empresa, ela não acaba, você tem a tal da perpetuidade, você projeta a empresa pelo chamado período explícito, por cinco anos, dez anos, aí depende da tua análise, mas cinco anos é o clássico, né? E já tem bastante coisa ali, né? Daqui pra cinco anos, gente, tem eleição do presidente, eu não sei como é que o Joe Biden vai atuar, eu não sei se o Putin vai tomar conta do mundo, é tanta coisa pra... Eu não sei se vai ter novas confusões com o estatal, olha, é muita coisa, cinco anos pra frente, ainda mais no Brasil, já é coisa pra caramba, e você admitir que a empresa vai acabar, não faz sentido, né? Então, se a empresa tá lá direitinho, você reforma ela, faz tudo direitinho, não tem porque essa empresa acabar, então tem o tal do valor residual que tá na perpetuidade. E aí eu já deixo um alerta aqui, muita atenção com isso, porque tem muita empresa cujo valor está na perpetuidade, tá certo? Bom, é isso aí que eu tinha da recordação, acabou que a gente viu tudo que tinha que vir aqui, né? Cadê que mais aqui? A gente já foi tudo aqui, já podemos ir pra planilha aí, tá bom? Espero que essa recordaçãozinha ter sido boa pra você aí, que você tenha se localizado pra amiga lá de Brasília, vamos para a planilha, vamos lá. Então, olha a nossa planilha aí, projetada bonitona, o que a gente fez aqui? Qual é a ideia da empresa chamada Locacarro? A Locacarro, ela vai tá entrando em concorrência com a Localiza, com a Unir e com a Movidas, né? A nossa ideia é fazer o ramp-up da empresa até 2025, quando ela estiver lá na frente, já com toda a evolução feita, a gente pretende vender ela lá na frente, tá? É por isso que a gente tá fazendo o valuation da criança lá. Então, a gente começa, a gente tá fazendo uma evolução aqui de zero até chegar a mil carros, tá? E a gente depois fica estabilizado em nível de mil carros, né? A gente viu que as empresas grandes têm uma taxa de ocupação de 70%, como é que é isso? É você dizer que 70% do tempo teu carro vai tá alugado em algum canto, tá legal? A gente viu que por conservadorismo, né? Não dá pra eu dizer que, pô, na hora que eu abrir a empresa, eu vou ter esse nível de taxa de ocupação. Então, a gente também fez um ramp-up de até chegar a 70% quando eu tiver esse nível de mil carros. Em termos de preço, da mesma forma, né? A gente supôs que o preço vai ser inflacionado, né? Ao longo do tempo, a gente elegeu o IPCA como sendo o índice de inflação e, da mesma forma, eu falei que eu só poderia, eu estaria negociando com o mesmo preço da concorrência lá quando eu tivesse nível de mil carros depois de quatro anos de operação. tá legal? Então, com isso, a gente projetou receita bruta, projetamos impostos sobre vendas, vimos toda a parte de custos aqui, custos de manutenção, pessoal de manutenção, isso aqui deu uma lenha danada. Cada linha daqui foi uma luta profunda na rapaziada aí, você viu lá nos gráficos, tem muita coisa pra gente que a gente debateu lá, né? Essa história da alocação de carros, o Carlos Bruno tá chamando a atenção que não precisava ser uma área tão grande que pode ser uma área menor, pode ser um ponto pra gente melhorar, questão de combustível, uma luta danada, bota carro com, bota carro com gasolina no bota, a gente teve, vou dizer, botar um tantinho de gasolina só pro amigo chegar no posto de gasolina, botamos seguro, IPVA, pra aí vai, tá? Botamos a parte de marca, de locação, de modo que a gente chega aqui no EBITDA, tá? Isso, o EBITDA e a margem EBITDA. Já deixo aqui a crítica que o próprio grupo fez, a margem EBITDA tá muito alta, tá muito alta, parece que tá muito alta ela aqui. Então a gente tá com, mas a gente decidiu, para, vamos aqui, ó, já me chama atenção de por que que nesse ano aqui ele dá um salto de 65%. Vocês repararam aqui, gente? Olha só, já fica essa dica pro valuation. Montou teu valuation, pega a pontinha do dedo e bota na linha da margem EBITDA, vem passando. Se você tem um salto muito grande no EBITDA, pode investigar. Eu não sei o que que é não, mas tá estranho, entendeu? Você dizer que eu venho 60.8, 60.8, 64.5, depois 60.7, 60.7. Agora eu vou te dar uma dica interessante. Vocês lembram que lá no passado a gente foi olhando com cuidado o quanto cada linha de custo é representável, né? Em termos de percentual da receita líquida, né? Pode ser uma dica pra olhar. Então vamos aproveitar e fazer esse check aqui rápido, que isso aqui me chamou bem a atenção. Vamos olhar lá rapidinho, ó. Quando eu olho aqui a parte de... O que que é isso aqui, meu pai? Olha lá. O problema tá no 26, né? Tem 26? É isso, 26. Tá. Aqui tá comportado, esse custo representa 0,40 e poucos. Nesse ano aqui ele dá uma reduzida aqui, ó. Não sei nem por que dá essa reduzidazinha aqui. Ah, pode ser também o seguinte, é o ano que entra... Pode ser isso. É o ano que entra mais carros. Bom, mas tem que olhar de todo mundo lá. O que mais aqui? Temos aqui desse careta daqui, ó. 0,50 e poucos, né? Todo ele tá menor, né? Tá vendo? Se... Parece que a receita... Desculpa. Logo a primeira linha já tá... Que a linha da receita bruta, em 2026, ela já tá maior. Pois é, deu um salto ali, né? Mas nada acompanhou. Aqui faz sentido não acompanhar, que isso aqui é parte de despesa, né? Ah, se eu queria, isso é mais uma, Cicinha. Ela tá 28,10 em 2025, aí passa pra 32,13 em 2016 e volta pra 29,85. Parece ser alguma coisa no grupo da receita mesmo. Nada. Revenda de carro, madame. Aqui, ó. Revenda de carro. Revenda de carro. Achamos. Achamos. Então, vocês já repararam que detalhe interessante aqui? Batendo papo aqui, já consegui mostrar pra vocês uma técnica pra achar problema. Entendeu? Não tem problema ter dado aquele blip. Saiba por que que aconteceu. Então, aquela subidinha aconteceu justamente por conta aqui da revenda do carro. Houve uma concentração aqui de data de revenda, mas vai de repente olhar aqui por que que teve essa concentração aqui, ó. Vamos ver lá. Fórmulas, rastrear dependente. Não, precedentes. Isso é... Marcelo, volta lá no CAPEX que é aquela... É na forma, na quantidade de carro que você vai rodando. Isso é na rolagem de... É isso, olha lá. Nesse momento aqui, a gente tá vendendo... Deve ter uma concentração aqui. E haveria... Haverá outra... Ah, olha que bonitão, ó. Outra concentração aconteceria aqui, ó. Então, de termos em termos, você tem esse blipzinho aqui. Beleza, é isso mesmo. Tá explicado. Muito bom. Sabemos explicar. Beleza, então. Então, projetado do RE, tá? Não se percam na floresta. Olha lá. Não se percam na floresta. O que a gente viu aqui, ó. A gente sabe que, para eu poder projetar o... Para eu poder projetar aqui o... O valuation, né? Para eu poder montar o valuation, lembre-se. Eu tenho que projetar o DRE até o EBIT, tá? Por que até o EBIT? Porque eu já tenho EBITDA e eu preciso do EBIT para calcular o imposto de renda desalavancado. O que é imposto de renda desalavancado? Dou um passo atrás. Como é que você calcula o imposto de renda? O imposto de renda, ele é calculado como sendo 34% do LAIR, lucro de imposto de renda. Certo? Muito bom. Se você está olhando uma empresa que ela não tem dívida, né? Então, o LAIR, ele pode ser aproximado pelo LAGIR, o EBIT. Então, eu preciso levar a projeção até o EBIT para poder calcular o imposto de renda desalavancado. E por que eu estou usando o imposto de renda desalavancado? A técnica é... Não se preocupe em alavancar o fluxo. Desalavanque o WACC. Então, no cálculo do WACC, você bota aquela linha lá do 1 menos TC, que é o benefício fiscal que você tem no custo de capital de terceiros. Você também está na fórmula do beta lá do capital próprio. Também a questão da alavancagem. A gente já vai chegar já já nesse ponto lá. Tá bem? Então, o que a gente fez aqui lá no LOCACARRO? Já projetamos o EBITDA. Na verdade, eu fui até o EBIT. Então, eu sei calcular o imposto de renda desalavancado, que é 34% do EBIT. Já estou no fluxo de renda operacional. Já temos o investimento, que é a projeção da compra de carros. Tá certo? Até... A gente saiu de... A gente saiu de zero carro, 250, 500, até 1.000 carros. Então, a projeção do CAPEX, eu já tenho. A gente está agora na questão da projeção da necessidade do capital de lixo. É só isso aqui que falta para chegar no fluxo de taxa dos ativos. E esse é o tema da aula de hoje. Então, o objetivo da aula de hoje é calcular a necessidade de capital de lixo. E agora eu vou te dar um exemplo velho, 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 que eu uso há muitos anos, mas que ele funciona bem. Tá certo? Imagina o seguinte, tá? Imagina o seguinte. Você percebeu que a grande jogada do mundo agora é um negócio chamado raw food. O que é o tal do raw food? É raw de matéria-prima, né? E raw food você não pode nem aquecer a comida. Você não pode nem cozinhar a comida. Então, no máximo, você vai pegar os legumes ali, joga uma água por ali e bota no prato pessoal para servir. Tá certo? E você descobrindo que isso aí é a sacada do momento. As atletas que nem a Regiane vão querer. A Cris, que também está preocupada com a alimentação dela. A Cíntia. Então, está todo mundo naquela necessidade de se cuidar, né? Então, ter um restaurante que você bolou é fantástico. Só que a grande pegada do seu restaurante é as frutas, as verduras e os legumes são colhidos no dia. Muito bem. O seu restaurante já está alugado, já está montado, tá certo? Está dando fila no quarteirão, tá? E você descobriu que perto do restaurante tem uma senhorinha, né? Que tem lá uma horta muito bonitinha e ela vai ser a sua fornecedora, tá certo? Então, tudo muito certo. Você foi lá no primeiro dia para poder comprar a sua matéria-prima, né? E aí você foi lá comprar para essa senhoria e você quis pagar em dinheiro. Só que ela falou assim, eu não aceito dinheiro. Aí você faz uma cara estranha, ela falou assim, olha só, eu estou com tantos anos, eu já vi plano Bresser, plano Cruzado, plano Polo. Ela não confia mais em banco. Ela só confia em dinheiro no bolso. Ela só confia em dinheiro no bolso. E aí você para o primeiro dia de operação, você bota a mão no seu bolso e paga para essa senhorinha à vista. Muito bom. Nessa situação, queridos, qual é o prazo médio de contas a pagar? Adiantando a aula do Rubem. Qual é o prazo médio de contas a pagar que essa senhora te ofereceu? Essa sua fornecedora. Exatamente, gente. Está todo mundo militando ao mesmo tempo. Não estou conseguindo ouvir direito, né? Mas o Elton fez ali uma bolotinha. Estou entendendo. Zero. A senhora te deu zero dias para pagar. O seu prazo médio de contas a pagar é zero. Se o seu prazo médio de contas a pagar... Olha a moral, hein, Rubens? No teu balanço, o teu contas a pagar também é zero. Se você pagou tudo à vista. Não tem nada no teu contas a pagar, certo? Beleza, você veio contrariado, foi lá com a sua sacolinha, foi para o seu restaurante para poder vender. Beleza. Foi lá, lotado em restaurante, uma confusão danada, para um sucesso total. O pessoal foi pagar. Todo mundo pagou à vista, gente? Não todo mundo. Muita gente de cartão de crédito. Vou lá, Cris. A maior parte pagou à vista? A risco é dizer que raros pagaram à vista. E não, rara. Raros pagam à vista. Cartão de crédito. Você paga no cartão. E quando você paga no cartão, você recebe do cartão logo ali à vista? Não, no mínimo 20 dias. 30 dias, 20 dias, sei lá quantos dias. Isso, 20 dias. Então, o seu prazo médio de contas a receber, vamos imaginar que seja de 30 dias. Perceberam o descasamento? Então, de um lado, você tem o prazo médio de contas a pagar de zero dias, o que aperta o seu caixa. De outro lado, você tem o prazo médio de contas a pagar de 30 dias, que também aperta o seu caixa. Certo? Então, qual é o mantra de qualquer negócio? Você tem que receber rápido e pagar longo. Certo? Recebe rápido e paga longo. Para que isso? Quando você recebe rápido e paga longo, você se financia em cima do seu fornecedor. Vocês entendem? Então, nesse caso que a gente montou do restaurante, ele está no pior acaso possível. Paga à vista o fornecedor e recebe do cliente 30 dias depois. Certo? O Rupert vai falar com vocês do tal do ciclo de caixa, ciclo operacional. Tem empresa que ainda tem um pedaço no meio, que é o tal do estoque. Você compra a matéria-prima, você tem um tempo de produção, depois você tem um tempo de venda, um prazo médio. Então, no final do dia, gente, você pode ter um tempo enorme entre você pagar pela matéria-prima e receber do teu cliente. Você paga pela matéria-prima, ele tem lá o custo de produção, venda, coisa e tal. E ainda tem na última milha aqui o prazo do cliente pagar. A Rubem vai ver isso com vocês. Ciclo de caixa. Isso aperta muito a empresa. Por isso é importante você projetar esse vale de lágrimas. Essa é a necessidade de capital de juli. Vocês entenderam? Por isso que eu tenho que, lá, quando eu faço o meu valuation, eu parto do fluxo de caixa operacional, subtraio o CAPEX. Por que eu tenho que ter CAPEX? CAPEX é Capital Expenditure. Por que ele é importante? Porque você tem que projetar a evolução da empresa, a manutenção da empresa. Pega na loca carro. A gente foi fazendo CAPEX até chegar a mil carros. Chegou a mil carros, eu tenho que manter esses carros. A cada dois anos, a gente está trocando o carro. A cada três anos, agora, acho que a cada três anos, a gente está trocando o carro. Isso é CAPEX. Isso é CAPEX. Certo? Então, tem que ter... O CAPEX é importante, quando você vai para a questão da necessidade de capital de juli, se você não tiver, a sua empresa quebra, querido. A empresa quebra. Vou voltar com vocês, por exemplo, do restaurante. Então, no dia 1, você botou dinheiro do teu bolso. No dia 2, a mesma coisa. No dia 3, a mesma coisa. Você passa o primeiro mês inteiro sem receber um centavo da tua receita. Está tudo lá no Contas a Receber. Como é que você compõe o Contas a Receber? A cada nota fiscal emitida no teu restaurante, você tem o fato gerador contábil. Quando você tem esse fato gerador contábil, você lança na contabilidade. No final do primeiro mês, a receita está gorda no teu DRE. E o teu Contas a Receber também está gordo. E o seu caixa está apertado. Vocês entenderam a diferença? O DRE é visão econômica. É lançamento contábil. Não é dinheiro no bolso. Vocês entendem? Então, é por isso que quando você monta o teu valuation e você parte de informações do DRE, você pegou lá o EBITDA, você pôs dinheiro da lavagada. Cuidado que isso tudo é econômico. Você transforma de econômico para financeiro através do cálculo da necessidade do capital de juli. Está certo? Muito bom. Vamos terminar o exemplo lá do restaurante para vocês entenderem bem isso. Eu vou passar o primeiro mês inteiro tirando do bolso para poder pagar a senhorinha lá que me vende a fruta, o Jesus, a verdura e os legumes. O mês inteiro. Você precisou de ter um mês de custos para poder honrar a operação na sua empresa. Chegou no final do mês, gente, ainda tem aluguel, luz, você ainda tem o salário do funcionário. Nada disso você recebeu para tanto. Quando você começa o segundo mês de operação, começa a pingar o dinheiro do primeiro dia de venda. Certo? Então, aquele teu primeiro pensamento. Bom, eu tenho que ter um mês de custos para poder vencer. Você precisa, sim, para o primeiro mês. Para o segundo mês, não precisa. Por quê? Porque a receita do primeiro mês começa a virar caixa no segundo mês. Está claro isso? Fala, Elton. Esse ponto é legal, Marcelo, porque tem o pessoal que faz a continha de padeira. Ah, eu preciso de 30 dias de caixa para reprisar o primeiro mês. se você não crescer. Perfeito. Eu vou chegar lá. Boa, Elton. Excelente, 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 excelente. Já faço o teu jabá aí, cara. Tu viu que bacana, Vando? Essa é a beleza do Finanças na Prática. Aqui, todo mundo traz um detalhezinho a mais para a gente melhorando. É que o trabalho é em grupo, viu, cara? Se quiser participar aí... Fala, Lobo. Só para lembrar a importância disso aí que vocês estão falando, em cima do PDD do setor de educação, tá, gente? Porque as contas do campus continuam rodando. Todo mundo faz conta de setor de educação. Acho que o setor de educação é maravilhoso. Mas olha só, quando você começa a ter uma inadimplência muito alta, um PDD alto lá, como é que você faz, cara? Por isso que eu, pessoalmente, não gosto do setor, Marcelo, porque na minha cabeça é intensivo em capital de giro e... É isso, é isso. Você entendeu? É exatamente isso. Porque eu estou falando que o ciclo de caixa lá é curto, né, Marcelo? É isso, é isso. Então, é longo, né? A escola, a faculdade fazia muito isso, né? Qual era a jogada de escola, né? A Estácio fazia muito isso, né? Ela oferecia um desconto, né? A escola do meu filho faz isso também. Oferece um desconto para você pagar até o dia 30, né? E aí, nessa do desconto, que é interessante, ainda mais num período que a gente tem inflação baixa, como a gente está, e taxa de juros baixa, né? Você vale a pena o descontinho que você paga antecipado. Só que aí, nessa situação, a escola e a faculdade se capitalizam. Bota dinheiro no caixa. E a principal saída de caixa dela é no dia 5. Então, dia 30 está com caixa gordo, dia 5 paga os professores, né? Então, é uma forma de você gerenciar o teu capital de juros líquidos, né? Aí, estou fechando ali o exemplo lá que o Elton lembrou bem, mas supondo que a empresa esteja ali no céu de brigadeiro, né? Você não está crescendo, né? Você está mantendo ali o teu nível de operação. Quando você entra no segundo mês de operação, a grana do primeiro mês, a receita do primeiro mês, vira caixa no segundo mês, né? Ou seja, você precisa ter um mês de caixa no início para poder fazer frente a esse descasamento que você observa no primeiro mês e, dali para frente, a coisa vai morrendo, ela fica zerada. Aí, eu vou pegar o gancho do Elton lá. Toda vez... Aí, fica de dica para você. Toda vez que você tem aumento de nível de atividade, pode procurar. Tem que ter aumento na necessidade do capital de juros. Se não tiver, está errado. E eu vou te mostrar já, já na planilha isso. Tá bom? O que o Elton comentou, é importante isso. Porque se você tem um aumento na tua produção, é como se fosse uma empresa nova, querido. Tem que ter aquele um meizinho de custos ali para você honrar. Todo mundo entendeu bem isso aí? Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar lá na planilha, tá certo? E vai botar... Isso tudo que foi de papo aqui, eu vou representar na planilha lá. Tá bem? O que eu preciso me preocupar? Valuation, gente, a visão é operacional. Quando vocês vêm lá com o Rubem de novo, quando você olha ali, o ativo circulante, o passivo circulante, a tua visão é operacional. Então, pensa no ativo circulante lá. Você tem caixa, você tem equivalente de caixa, você tem contas a receber, você tem estoque, tributos a recuperar, e blá, 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 tem um monte de coisa lá. A tua visão é operacional, certo? Então, você vai se preocupar, caixa, preciso? Não. O caixa, ele tá lá na dívida líquida, mas ele não entra pra essa conta aqui. Essa conta aqui, tá muito preocupada que contas a receber, impostos a recuperar, ele tá falando ali de estoque, tá certo? Ah, Marcelo, mas não tá a totalidade do meu ativo circulante. Cuidado, queridos. Relevância. Vocês vão ver com o Rubem, você tem análise vertical e análise horizontal. Na análise vertical do teu balanço, você vê qual é o item que tem a maior relevância. foca neles. Cuidado, você tá projetando daqui a cinco anos. Eu não sei se vai ser o... Daqui a cinco anos, se vai ser o... Cristo. Se vai ser Bolsonaro de novo, se vai ser Lula de novo, se vai ser o Aécio Neves de novo. Eu não sei quem vai entrar. Se o Tiririca vai ser presidente. Então, sabe, ótimo inimigo do bom. Pegue os principais, aí você projeta o resto. Mesma coisa no passivo circulante. Pegue lá o que é operacional. Não vai me pegar dividendos a pagar. Por quê? Pertence ao acionista. Não vai me pegar o empréstimo de curto prazo. Por quê? Porque isso pertence ao credor. A sua visão é basicamente o que você tem de operação. A gente pode juntar isso num pacotão chamado contas a pagar. Tá legal? Beleza? Como é que você faz essa conta toda lá? É muito função do que você vai projetar de prazo médio de contas a pagar, receber e estoque. No caso da louca carro, ela não tem. Tá certo isso? Falei bastante, mas a gente vai voltar lá. Lembrando sempre que ativo circulante, eu vou aproximar por estoque e contas a receber. Tá certo? Passivo circulante, eu vou aproximar por contas a pagar, que eu vou juntar tudo naquele balaio ali. E é assim que a gente vai calcular. Ativo circulante menos passivo circulante é o famoso capital de giro líquido, tá certo? E como eu faço a variação mês a mês, eu vou falar que é a variação do capital de giro líquido. Tá certo? Falei muito, mas vocês vão ver que na planilha é extremamente simples, não tem nada demais. Tá bom? Vamos lá? Então, beleza aqui, onde estamos? Muito bom. Estou voltando aqui para a planilha. Lembrando que ele é educativo que a gente fez na vez passada lá, tá? Imagina que você tem uma empresa que ela gere 10 milhões de reais por mês. A sua receita é de 10 milhões, tá? Se o teu prazo médio de contas a receber é de 90 dias, janeiro, só entra em abril, fevereiro, só entra em maio, março, por aí vai. Essa aqui é a tua receita, esse aqui é o teu caixa, no ano, né? A diferença entre a receita e o caixa está no contas a receber. Tá legal? Contas a receber, tá? Então, tá confirmado ali que tá no contas a receber. Como é que você projeta isso? Você não vai fazer uma brincadeira dessa para cada ano de operação. Você faz uma regra de três. A receita está para 360, assim como contas a receber, está para prazo médio de contas a receber. Olha a receita aqui, não é 120? Número de dias, 360. Qual é o teu prazo de contas a receber? No caso aqui, ele era 90. Regra de três chegou a 30. Olha aqui, bateu. Então, essa aqui é a forma de ver. E essa estrutura aqui, gente, vale para contas a receber, vale para contas a pagar e vale para estoque também. Não é o nosso caso aqui, mas atenção, é o seguinte, contas a receber, eu uso a receita como base. Contas a pagar, eu vou pegar custos, mas despesas para poder usar como base. estoque não é receita, o estoque você vai usar a parte de custos, porque se você pensar na composição do estoque de matéria-prima, é custo, na composição do estoque de produtos de processo, é custo, a gente vai fazer no valuation da Ehring, a gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe. Está certo aqui? Uma regra de três boba, nada demais, vamos aqui para a projeção. Então, o que a gente fez aqui na vez passada, o que é necessidade do capital de geolíquido? É a variação do capital de geolíquido de um ano para o outro, o que é o capital de geolíquido? Ativo circulante menos passivo circulante, o que é ativo circulante? É contas a receber, mas o estoque, o que é o passivo circulante? Eu aproximo como sendo contas a pagar. Está legal? Beleza, então. Vamos montar essa brincadeira aqui? Primeiro ponto aqui, prazo médio de contas a receber. Você tem algumas técnicas para projetar isso, tá? Primeira técnica, a gente vai fazer isso lá no caso da Ehring, lá no ciclo faixa roxa. Você vai olhar o passado da tua empresa. Como é que é o meu prazo médio de contas a receber passado? Como é que é o prazo médio de estoque passado? Você vai olhar as DFs e a DRE da empresa, né? O balanço contra o mar, você vai calcular isso. Vai olhar o passado. Essa é uma boa estimativa para o futuro. Técnica 1. Técnica 2. Olha o benchmark do mercadão. Fulano, a empresa tal é melhor do mundo. Eu quero chegar naquele valor de prazo de médio de contas a receber, pagar estoque. O cara tem um just in time, ele quase não tem estoque. Segunda técnica. Terceira técnica é o que a sua empresa consegue fazer. Tá certo? De todo modo, é sempre importante o seu valor de você deixar claro como é que você compôs o teu número. Isso é extremamente importante. Tá bom? No caso da gente ali, a gente não tem o histórico montado, né? A gente tem o benchmark do mercado que é localiza, movida e coisa e tal. É uma forma que a gente tem de montar isso, tá? E na verdade, a gente acabou não levantando, mas vamos fazer de uma maneira mais simples e para a próxima aula, que até amanhã, inclusive, a gente pode refinar esse número. Tá bom? Vamos junto aqui, gente? Vamos montar aqui agora, então, o número lá, né? Vamos lá, gente. O pessoal lá da localiza, você vai comprar o carro, você paga a vista a ele? Não pago a vista. Qual o prazo médio contra essa pagar que você colocaria aqui para a gente poder considerar? 48 meses? Gobi, não viu? Repete. 30 dias. 30 dias. É parcelar o carro? Não ouviu? Repete? É o parcelamento do carro? O total? O parcelamento dá no cartão, né, gente? Exatamente. Quando o teu cliente paga. Ah, tá bom, tá bom. Essa é a receita aqui. O teu cliente paga. Então, vamos botar 30 dias? Depois a gente refina isso. Vamos de 30 aqui, depois a gente refina, tá? Então, primeira premissa forte que eu estou fazendo. Estou dizendo que vai ser a mesma. Esses 30 dias vão até o final. todo o dado de entrada você vai lá só com o amarelinho nele lá para você poder projetar. Certo? Eu tenho a receita projetada? Tenho. Olha lá. Receita aqui, bonitão. Já está aqui, direto. Cadê a tua receita? Tá? Receita. Tá lá. 2020. 2020, olha. Receita está lá. Projetada aqui, olha. Está lá tua receita. Beleza? Certo? Isso aqui é uma regra de três, tá? É receita dividido por 360 vezes o número de dias. Olha lá. Certo? Se o teu prazo médio quando tu vai receber ele é de 30 dias, né? Quer dizer que no final do ano vai te sobrar aqui, olha. isso aqui que vai estar no teu conto de receber. Viu como é que é simples? Direto? Muito bom. Estoque. Aqui nós temos um ponto importante, né? Primeiro de tudo, não deveria ter um estoque relevante, tá? Não é para ter um estoque relevante, mas alguma coisa eu tenho que ter ali para fins de manutenção. Lembra que a gente botou ali uma oficinazinha, coisa e tal, né? Acho que o Tales não está na casa não, mas quanto é que vocês usariam aí de prazo médio de estoque? A cada quanto tempo você compra peças novas para botar ali no seu, lá na tua oficina? Quanto é que vocês botariam? 30 também, Marcelo? Pode ser 30 também. Vou botar 30 para facilitar a nossa guerra aqui, tá? E agora um dado importante que, queridos, custos estocares e aqui eu dou uma parada porque isso é um erro muito comum. Isso é um erro muito comum. Vamos de novo. O estoque, ele é calculado, ele é composto a partir de custos, tá? Eu tenho três tipos de estoque. Estoque de matéria-prima, estoque de produtos em processo, estoque de produtos acabados, tá certo? Se a gente perguntasse, Marcelo, como é que mensura o teu custo do estoque de matéria-prima? É o custo da matéria-prima que você comprou, tá certo? Como é que eu mensuro o estoque de produtos em processo? À medida que você está na linha de produção, você vai adicionando ao teu... Absorvendo a produção. Absorvendo, peça a palavra. O aluguel, a energia elétrica, o quanto de horas trabalhadas, você vai montando aquilo ali. Quando é que o estoque de produtos acabados, o estoque de produtos acabados é o tanto que você tem lá de... Já está no final do processo, já está lá montado. Para que esse novelê todo? Estoque advém de custos estocáveis. Estocáveis a princípio, tá bem? Então, principalmente aqui na loca-carro, você não vai botar ali para calcular estoque o custo de pessoal, você não vai botar custo de segurança, você não vai botar custo de aluguel do terreno, você vai botar custo estocável. E lembrando aqui de cabeça o que a gente tem lá que seria custo estocável, eu botaria custo de manutenção. O que vocês acham? Seria o custo que eu chamaria de estocável. Vamos olhar então. Muito bem aqui. Então, qual é o custo que eu vou chamar de estocável? Vamos dar uma olhada lá? Eu estou pensando em botar aqui, vamos lá no nosso DRE, dar uma passada voando aqui. O que a gente botaria aqui? Manutenção pode ser um cara, custo de pessoal da manutenção, esse cara aqui com certeza. Olha lá, custo de pessoal de manutenção, não botaria. O que mais? Locação de pátio, também não. Combustível. Vai lá, pode ser, é tão pouquinho, coitado, vamos quebrar o gado do menino aí. seguro, com certeza não, seguro, com certeza não, IPVA, DPVAT, com certeza não, marketing e vendas, não, locação de escritório, não, segurança, não, circuito fechado de TV, também não, o que mais? Contador, não, limpeza, não, internet, não, custo de pessoal de recepção, também não, pessoal de gerência, não, e não. Então, olha lá, esse aqui, é o teu, custos estocáveis, ele é bastante baixo, e é para ser, você não está fazendo uma fábrica, a regra de 13 é a mesma, esse cara por 360, vezes o prazo médio de estoque, está lá, beleza? Muito bom, então está ali montado. para acabar aqui, olha lá, prazo médio de contas a pagar, o que vocês acham, gente, prazo médio de contas a pagar, quanto é que eu boto? A maior parte do meu custo aqui, ele é associado a pessoal, então 30 dias pode fazer sentido também, vamos desse jeito, tá? Agora, quando eu venho aqui para o contas a pagar, gente, aqui é tudão mesmo, tudão, tudão, total de custos, total de despesos, soca tudo aí, não tem muito, não tem muita, muita ciência não, viu? Vamos botar tudão para dentro aí, olha, eu não sei se eu tive a decência de fazer a coisa separadinha aqui, mas eu estou achando que, não sei se eu queria uma linha total de despesas aqui, será que eu tive essa vergonha na cara? Despesas, ex-repreciação, boa, então despesas, ex-repreciação está aqui, e eu vou pegar também a parte de custos, aqui é o total de custos, total de custos, custos, ex-repreciação, está vendo? Viu como é que é importante esses aglutinados, tá? Deu aqui 1.14, tá? Que é tudão de custos e despesas, está ali montado. Teste de consistência, sabe quem é esse cara daqui? Esse cara daqui é receita líquida menos EBITDA, certo? Vamos lá, ver se está certo isso. Olha lá, se você tem no final EBITDA calculado ali, o que é o total de custos, mais despesas ali, totalzão. Aqui, só para a consistência aqui, é o EBITDA menos a tua receita líquida lá no alto. Não sei se ali é 21, eu acho. esse aqui menos a linha 21, vamos ver lá. Aí, garoto. Olha lá, que aparece aqui, olha. Estou no final da dezena aqui, olha lá. Exatamente, 10,90 e pouco aqui, isso aí. 10,98. 10,98. Beleza. Do mesmo jeito, esse malandrinho dividido por 360, vezes prazo médio de contas a pagar. 30 dias ali, olha lá. E voilá, criançada, acabou. Olha aqui, olha. o que que é o passivo circulante? Eu estou aproximando ele pela, pelo contas a pagar. Olha aqui, está projetado aqui. O que que é o, o que que é o, 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 o ativo circulante? A gente está aproximando ele por ser, é, o contas a receber, mas o estoque, olha lá, está montado. O que que é o capital de giro líquido? É ativo circulante menos o passivo circulante. Temos um problema aqui que a gente já tinha identificado que havia custos em 2020, mas depois a gente acerta isso. Olha lá. Esse aqui é a variação do capital de giro líquido. Esse aqui é o capital de giro líquido. O que que é a variação do capital de giro líquido? É um ano menos o outro. Aqui, olha. Olha lá. Repara, por favor, aqui, e aí esse ponto que o, que o, que o, que o, que o, que o falou era importante. Olha lá. Você tem variações importantes aqui de, de 21 para 22, 22 para 23, 23 para 24, tá? Depois ele fica zeradinho aqui, olha aqui, Depois ele cai para 0,32, coisa e tal. O que que acontece aqui, olha. Lembra o que que o, 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 Quando você está aumentando a escala da tua empresa, a necessidade de capital de giro líquido aumenta aqui, olha. Vocês entenderam? Enquanto você está comprando 250 carros todo ano, você está aumentando a sua necessidade de capital de giro líquido. Depois, minha gente, ele fica estável. Meu Deus, o que que houve em 2026? Vender o carro. Entendeu? Você vender o carro. Se você não tivesse a venda do carro, olha que bacaninha que eu vou fazer contigo aqui agora, olha. Vou supor aqui, só para vocês terem a percepção disso que o Helder comentou, que é uma percepção muito importante. Eu vou zerar aqui a revenda de carro, Del. Olha o que acontece com a necessidade de capital de giro líquido, Absolutamente flat. Entendeu? E vou dar mais uma de macho aqui. Se você não tiver inflação, isso aí ficava zero. Como é que eu resolvo isso daqui, olha. Se você vem aqui na, 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 na macro Itaú e faz Del. Vai lá, viu? Vocês entenderam o que que eu fiz? Enquanto você tem aqui a elevação do número de carros, né? Você está aumentando o número de carros, você está tendo um rampa aqui da necessidade de capital de giro líquido. Depois que você fica estável em mil carros, olha aqui, não precisa ter necessidade de capital de giro líquido. Mas, Marcelo, antes estava um pouquinho em tava, porque estava a questão da inflação. Tá certo? Eu zerei aqui, eu zerei. Se eu chegar aqui também, na, 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 na minha DRE aqui, e eu disser que eu vou parar aqui em 500 carros, né? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Vou parar em 500 carros aqui, ó. Ele vai zerar antes aqui, só pra você perceber o que eu tô falando. Tá vendo que ele tá subindo aqui ainda? Eu vou zerar em 500 carros, esses dois aqui vão ficar zero. Olha aqui, ó. Olha lá. Viu? Olha lá. Não baixou tanto não, também não sei porquê. Tem que dar uma olhadinha lá. Tem que dar uma olhadinha aqui que eu vi lá. Mas, de todo modo, o meu ponto tá feito. Deixa eu voltar aqui, porque eu já tô com medo de começar a fazer besteira aqui na planilha. Beleza? Foi aqui, gente. Deixa eu ver se tá de jeito aqui. É isso, ó. Então, tá aqui montado. Essa aqui é necessidade de capital de um líquido. Tá certo? Então, esse cara daqui, você vê que ele tá extremamente estabilizado. Tá certo? E, de tempos em tempos, você vai ter um pumpzinho a mais por conta do teu, da venda do carro. Tá certo? Esse, então, gente, é a ponta final que você precisa vai chegar no fluxo de caixa dos ativos, né? Não se perca na floresta. O que que nós estamos perseguindo? Nós estamos projetando o fluxo de caixa dos ativos. O que que é o fluxo de caixa dos ativos? Ele é o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX menos a necessidade de capital de um líquido. O que que é o fluxo de caixa operacional? É o EBITDA menos o imposto de renda desalavancado. O EBITDA já projetamos. O que que é o imposto de renda desalavancado? É 34% do EBIT. Estamos aqui no fluxo de caixa operacional. O que que é o investimento em bens de capital? É o CAPEX. É a nossa compra de carros a cada três anos. O que que é o investimento em capital de um líquido? É o que a gente acabou de falar no nosso bate-papo agora. Então, você vê lá na tua planilha que é só você pegar aqui, ó. Igual. Necessidade de capital de um líquido. Tá aqui, ó. Montadinho. Projeto aqui, ó. Pronto. Então, é isso aqui, ó. O que que é o fluxo de caixa dos ativos? É o operacional menos o CAPEX menos a necessidade de capital de um líquido. Tem que ter montado aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui projetado. Tá certo isso? Beleza? Então, já estamos aqui no fluxo de caixa dos ativos. Qual é o próximo passo pra gente terminar esse evaluation da LOCACA e entrar no ciclo da... Ciclo faixa roxa do nosso evaluation aqui? A gente vai ter que projetar a... O WACC. É o tema que a gente vai fazer pra começar na próxima aula. Tá certo? É a debater isso. É um tema interessantíssimo. A gente vai ter que falar sobre perpetuidade. Tá bom? E a gente vai projetando dessa forma. Vocês estão me ouvindo, gente? Não, né? Não reconhece. Caramba. Aí, vamos. Tá no mudo, Marcelo. Acabou a luz da minha casa aqui. Eu tô roteando pelo telefone, né? Mas vamos lá, vamos lá. A boca tá faltando só seis minutinhos. A selva do Marcelo. Na hora. Na hora mesmo. Então, o que que tá faltando pra gente acabar aqui? Vocês me emprestam seis minutinhos. Vai pra acabar, porque eu tô agoniado com isso. O que que falta aqui pra gente morrer aqui com... Acabar com o valuation aqui, tá? O que que falta aqui? A gente vai calcular, obviamente, aqui. Vai ter uma aba aqui do... Sem projetar, fica difícil, né? Vai ter uma abinha aqui específica sobre WACC. A gente vai botar aqui. Só que eu vou calcular uma aba chamada Enterprise Value. Vou botar aqui. Vou fazer uma mostração pra vocês. Em cinco minutos, pra vocês ficarem chocados aqui junto comigo, tá? Olha aqui, ó. Vou ver, criar cópia. Vou criar uma aba aqui chamada Enterprise Value, tá? Enterprise Value. Repare, não se perca na floresta. Eu já tô aqui, ó. Eu já tô aqui. Eu já projetei o fluxo de caixa dos ativos. Eu tenho que calcular o WACC. Vou trazer o valor presente pra chegar no valor da empresa. Enterprise Value. Aqui que eu tô. Tá bom? Então, beleza, então. O que que é essa carada aí? Eu vou trazer o valor presente. Vou ter aqui, ó. Eu vou ter aqui o chamado fluxo de caixa dos ativos. Eu vou trazer o valor presente, tá certo? E o que que é trazer o valor presente? Matemática financeira. Valor presente é o valor futuro, dividido por um, mais a taxa trazida no meu de anos. Tá certo isso? Beleza? Qual é o meu ponto? Qual é o meu ponto de... Qual é o meu ponto de evaluation? Eu quero valorar a empresa aqui, ó. Eu quero estar aqui, ó. Eu acabei de fazer o ramp-up aqui. Eu tô aqui em dezembro de 25. Eu vou estar sentado em dezembro de 25, tá? Por quê? Porque eu já fiz todo o ramp-up, eu já me provei pro mercado que eu sei crescer empresa, eu conheço de empresas localizas. Então, eu tô em dezembro de 25. Se eu tô em dezembro de 25, eu vou olhar o que tem pra frente. 26, 27, 28. Tá? Eu vou pegar os três anos pra frente, tá? Vou fazer até melhor. Vou pegar em dezembro de 20, que eu já tô em nível de 24. Dezembro de 24. Tá? Então, eu tô sentado em dezembro de 24. Ou seja, vale o que tá pra frente. Detalhe importante, queridos. O valuation é daqui para o futuro. O que aconteceu pra trás já tá no teu balanço. Vou repetir isso tudo com muito cuidado à frente. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Olha lá. Então, se eu tenho o fluxo de resta dos ativos aqui projetado bonitinho, já tá calculado aqui, ó. Lindão. Olha lá. Beleza. Já tô lá. O que eu tenho aqui? Eu vou ter aqui o chamado WACC, que é o que a gente vai calcular. A unidade de ser percentual. Você vai ter aqui o chamado número de anos. O que é isso? Que é quantos anos o fluxo tá à frente até o ponto da tua análise. Sabe aquele denominador do valor presente? Lembra da fórmula? Valor presente é o valor futuro sobre 1 mais a taxa elevada no número de períodos? Eu vou chamar esse denominador de fator de valor presente. Precisa fazer isso, Marcelo? Não, mas eu gosto porque fica muito mastigado. É a forma mais fácil de trabalhar. Fator de valor presente, tá? E aqui eu vou ter que o valor presente do fluxo de caixa dos ativos. Beleza? Muito bom. WACC, eu não tenho o número aqui. Eu vou dizer com você que ele é 15%. Marcelo, por que você tá chutando isso? Porque é um número que me dei na cabeça. Depois a gente vai calcular na unha certinho quanto é que é esse valor. Tá certo? Número de período aqui. Isso aqui são anos. Anos. Como eu tô sentadinho aqui em dezembro de 24. Foi isso que a gente falou, gente? Eu tô sentadinho em dezembro de 24. É exatamente isso? Então, eu tenho aqui, ó. Se eu tô dezembro de 24, esse cara aqui é 25 menos 24 aqui, ó. Quer dizer, um ano, dois anos, três anos e quatro anos. O que é o fator de valor presente? É aquele denominador da fórmula do valor presente. 1 mais o WACC, elevado ao domínio de períodos. Olha lá. Esse é o fator de valor presente. Cadê o valor presente do fluxo de ativos? Nada mais é do quê? Valor futuro, dividido pelo fator de valor presente. Aqui, ó. Tão reparando? Então, lá na frente o cara vale 4,31. Mas na minha mão, agora, vale 2,47. Vocês sabem o que a gente acabou de calcular aqui, gente? A gente acabou de calcular o valor do período explícito. O que é o período explícito, senhores? Pessoal, período explícito é o que você, como o próprio nome diz, você explicita o que ele tem lá. Então, aqui, ó. O milhão tá aqui. O milhão tá cá. Então, você tá em dezembro de 24. Então, aqui, é isso aqui, ó. Somo dessa turma toda aqui, ó. Certo? A empresa vale 6 milhões de reais. Isso é verdade? Não. A empresa, você pode botar lá pra todos sempre, pra todos sempre, amém? Você tá fazendo capa, isso tá tudo direitinho. Você tem um valor brutal na perpetuidade, tá certo? Se vocês me emprestarem mais 5 minutinhos, eu só queria fechar com esse ponto aqui, ó. Vou fazer uma amostração de perpetuidade pra você ficar estupefacto aqui comigo. Vai lá. Só um segundinho aqui, ó. Vou montar a célula. Calma, criança. Marcelo. Luan. Posso fazer só um comentário sobre o caso método de pagamento? De recuperação? Normalmente, essas locadoras, elas compram o carro da montadora direto, elas compram um grande volume, um desconto alto, e também o prazo de pagamento é 120 dias, 90 dias aí. Então, eu acho que... Cuidado, isso é CAPEX. Só cuidado. Quem tá falando comigo? É o Marco. Marco, só cuidado no seguinte, cara. Isso é CAPEX. Eu tô falando de OPEX. Sim. Não, sim. Eu tava falando lá do capital de giro, que eu vi que você botou 30 dias pra parte do método de pagamento. Pagamento do... É que ele tá confundindo o capital de giro do balanço, e a parte do CAPEX é o que você faz de investimento. Então, a gente considera isso aí no fluxo dos ativos em outra parte. É só desembolso de caixa. Cuidado com isso, viu, Marco? Você tá... Uma coisa... Só pra incorporar, pelo menos, isso no modelo de alguma forma. Eu vou chegar lá. A gente não chegou... Ah, beleza. A gente não falou de dívida ainda. A gente vai... Ah, beleza. Beleza, tá. Tá bom? Valeu. Vamos lá, então. Só pra terminar aqui, ó. Esse aqui é o valor do período explícito. Só que cuidado, queridos. A empresa não vai acabar aqui. A empresa tem muito mais pra frente. Vou blocar aqui só pra gente poder... É... É... Poder enxergar melhor um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Você tem a tal da perpetuidade. Olha que bandidagem que eu vou fazer contigo agora, ó. Você imagina o seguinte, ó. A empresa não vai acabar. Ela vai continuar existindo pra sempre. Olha aqui, ó. Olha lá. Quando eu digo pra sempre, é pra sempre mesmo, tá? São vários anos à frente. Tá vendo como é que eu tô indo pra frente? Um montão, né? Beleza. Então, eu tô indo aqui projetar a minha empresa até 2260. Certo? O que que você vai dizer é o seguinte? Que pra sempre a tua empresa vai crescer uma taxa que eu vou chamar agora de G. G. Tudo isso que eu vou te repetir com cuidado mais à frente, tá? Essa taxa que eu tô chamando de G é um G que é chamado de Growth. Que é o crescimento da perpetuidade, tá? G de Growth. Eu vou dizer que esse cara daqui, ele vai ser de 5%. Depois eu vou refinar tudo isso contigo. E aí, olha que bandidagem. Vou dizer que o fluxo de taxa dos ativos aqui, ele vai crescer a essa taxa aqui de, ó. Com mais esse G aqui do Growth. Certo? E esse cara aqui eu vou manter pra sempre. E o WSC também eu vou manter pra sempre. Olha o número de períodos aqui, ó. Ele vai pra 5 anos. Olha o fator de valor presente aqui. Mesmo cálculo, tá? Então, o que que é o valor presente? Não do período de expresso, mas eu tô calculando aqui a perpetuidade. É o cara lá na frente sobre esse número daqui. Vou botar aqui pra você, ó. VP do período de expresso. Se não, VP da perpetuidade. Da perpetuidade. Perpetuidade, tá? Ele vai ser a soma aqui, que vai desse ponto aqui até o... Até bem longe, cara. Até bem longe, tá? Até até o final desse careto aqui, olha lá. Ridiculamente longe. Pronto, botei lá. Olha o que que vai acontecer com esse número aqui, por favor. Olha lá. Repara aqui, ó. Vou até mudar pra vocês aqui. Exibir, congelar painéis. Vou congelar aqui, ó. Só pra você enxergar o que que tá acontecendo. Exibir, descongelar painéis. Exibir, congelar painéis. Vou congelar aqui pra você enxergar. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Esse cara daqui, no ano seguinte, ele vai continuar crescendo. Olha lá. Ele vai crescer uma taxa G, que a gente já conversou. 1 mais o G. Cresce aqui, tá? Só que, o que ele cresceu 5%, você também vai ter que abater a questão do teu fator de valor presente, tá? Pronto aqui, ó. O valor tá montado. Viu que ele aumentou aqui pra 4,31? Poxa, Marcelo, ele aumentou bem. Aumentou bem. Aumentou bem. O enterprise velho tem dois pedaços. Tem o período explícito e a perpetuidade. Aqui, ó. Esses dois caretas juntos aqui, é quem comprou, é o enterprise velho. Tá? Repito tudo isso, eu vou te repetir com muito cuidado amanhã, mas eu preciso muito fazer esse ponto com vocês. Tá vendo? Olha aqui que interessante. Opa, é pena. Esse aqui é o período explícito, tá? Esse aqui é o valor da perpetuidade. Olha a relação que eu vou construir contigo. Quanto é que a perpetuidade representa do período explícito? Aqui, ó. 65% é coisa pra caramba, queridos. Esse aqui é o valor da empresa, ó. Explícito, mas a perpetuidade. Olha o que eu vou fazer agora com vocês, ó. Vou projetar pra frente aqui, ó. 2031 tá aqui, ó. Eu andei pra frente. 5%, WACC. Olha como ele já ficou mais baixo. 1,88. E agora vambora. Aqui, ó. Vou puxar pra frente aqui, ó. É que eu acabo o meu ponto do dia de hoje. Eu tô indo até o infinito. Marcelo, mas é muita coisa. A perpetuidade é isso, gente. Você tá dizendo que vai investir pra todos sempre a mim. Olha aqui, ó. Vou parar aqui nesse ponto aqui, ó. O que que tá acontecendo, tá? Olha o valor aqui. Ele vai ficando cada vez mais baixo. Por quê? Porque o fator de valor presente vai ficando grande. Você entendeu? Mas, de todo modo, isso contribui. Lá no infinito, esse cara aqui vale zero. Pega esse cara aqui em particular. Olha quanto é que vale o fluxo de gastos dos ativos. Aqui, ó. 265 e blau. Olha o fator de valor presente. Isso aqui vale zero. De todo modo, para ser o espanto. E aqui eu faço o meu ponto. Olha aqui, ó. Período explícito. Período explícito. Perpetuidade, queridos. Perpetuidade. Quanto é que um representa do outro aqui, ó. A perpetuidade. Na verdade, é o contrário, né, cara? Quando você pega do total aqui, esse sobre o total. Esse sobre o total. Ou seja, do valor do enterprise velho. E aqui eu faço o meu ponto e termino a nossa aula de hoje. 80% tá na perpetuidade. Vocês viram que perigo? Certo? Então, olha quanto é que a gente avançou no dia de hoje. A gente calculou o fluxo caixa dos ativos, tá? Calculamos aqui a questão da perpetuidade. Vimos aqui o período explícito. E aí a perpetuidade, tá certo? O que que nos falta para chegar no final da novela? Justamente o que a gente não calculou até agora. O que eu até agora não peguei dívida. Certo? Então, a gente vai calcular para frente dívida. A gente vai calcular o WCC, tá certo? Para amanhã, eu acho que seria um bom tema. A gente ver qual é que a gente vai pegar o dívida. Aí sim, o endereço é a questão do marco, né? Não faz sentido a gente estar comprando à vista cada um desses pontos. Cada um desses carros. Isso vai me ajudar na questão da geração do caixa na empresa. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, atingimos o objetivo da aula de hoje, né? Eu abri falando que ia projetar capital de o líquido. Projetamos capital de o líquido. E eu dei uma palhinha para a aula seguinte. Então, o pessoal que está novo na casa aí, Ivandro e a outra amiga que chegou agora, eu sempre faço isso. Eu abro a aula dando uma recordada do que a gente viu até agora. Minha frase clássica é, onde estamos na floresta? Posicionou? Eu dou uma recordada rápida para trás, chego no ponto da aula e dou um passinho à frente que eu já te dei. É o famoso, a seguir em cenas dos próximos capítulos. Isso era uma coisa antiga que você não pegou. Isso eu tinha em novela. E nós o próximo capítulo. Eu estou te dando a palhinha de amanhã. Tá certo? A gente vai trabalhando dessa forma. Tá legal, meus gente? Deixo aqui minha inveja positiva, profunda, para a aula de ontem do FP&A. Ontem foi um sucesso total a aula do Henrico e da Isabela. Henrico não, do Lauria e da Isabela. Sucesso total. 40 pessoas presentes. Fiquei muito feliz. Nós estamos aqui na casa de 28, 30. O que eu quero é isso. Casa mais lotada nos irmãos do que na minha. Não ia precisar não, que é sempre por sempre. Beleza? Vou botar daqui a pouquinho o nosso vídeo lá no nosso YouTube. Peço a sua gentileza lá em fazer comentário. Se inscreva no canal. Dá um likezinho. Dá o joinha lá. Faz um comentário para a gente poder levar esse conhecimento para o Brasil inteiro. Certo? Beleza? Senhores, um dia abençoado para vocês. Fiquem bem. Obrigada, Marcelo. Tchau, pessoal. Falou, Marcelo. Tchau, gente. Obrigado. Bom dia para todos. Obrigado, Marcelo. Bom dia. Valeu, Carlos. Obrigado. Valeu, Vanda. Prazer de te conhecer, irmão. Valeu, um abraço. Abraço. Valeu, Valdir. Um abração, irmão. Fica com Deus. Legal. Vou saindo aqui, minha gente. Fique com Deus. Um dia abençoado para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.